Segue aqui, daqui a pouquinho vamos repercutir mais sobre esse indicador importante da nossa economia. A gente fala agora sobre um outro tema também de bastante repercussão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a possibilidade de eliminar os juros sobre capital próprio já no ano que vem. A medida é parte dos esforços para tentar aumentar a arrecadação e eliminar o déficit das contas públicas em 2024. A Haddad mencionou que muitas empresas têm utilizado o JCP para distribuir lucros aos acionistas, evitando então o pagamento de imposto de renda. A medida em estudo também deve fortalecer o novo arcabouço fiscal e segundo o próprio ministro, foi já discutida durante uma reunião com o ministro da indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin. Pois é, e remunerar os acionistas com juros sobre capital próprio é uma prática bastante comum no mercado financeiro, principalmente entre os bancos. O Banco ABC Brasil é o que mais utiliza o juros sobre capital próprio para remunerar seus acionistas. Desde que abriu o capital em 2008, o banco nunca distribuiu em forma de dividendos. O BTG também tem pagado o JCP nos últimos cinco anos. No Banco do Brasil, o juros sobre capital próprio representam 92,5% das distribuições. No Bradesco, a participação do JCP é de 82%, no Itaú 62,4% e no Santander mais de 57% dessa transferência de recursos aos acionistas. A maioria das instituições do setor bancário possui payouts, que é a parcela do lucro líquido destinada a proventos relevantes. E o setor como um todo apresenta uma maior taxa de contribuição social sobre o lucro líquido. E essas instituições são as mais impactadas com essa medida, talvez proposta pelo governo. Inclusive, ao longo do dia de ontem, logo depois que o ministro Fernando Haddad fez esse comentário, que deve enviar essa medida, essa proposta ao Congresso Nacional de acabar com o JCP já no ano que vem, as instituições bancárias listadas na Bolsa acabaram tendo um dia um pouco mais avesso. Se a gente viu a Bolsa subindo, justamente sustentada por Comotes, Petrobras e Vale, naquele ânimo, justamente também por conta de estímulos com a China, o setor bancário, que acaba sendo um setor relevante no Ibovespa, segurou um pouco todo esse ímpeto e não permitiu que o Ibovespa subisse mais do que poderia subir. Tanto é que o Bradesco caiu 2,70%, o Banco do Brasil caiu 1,96%, o Itaú caiu 1,6%. Justamente, Paula, com essa preocupação dos investidores, como é que vai ser remunerado, como é que esses investidores serão remunerados e, claro, sem o juros sobre capital próprio, a incidência de tributação, a incidência de imposto acaba sendo maior, ou seja, a companhia paga mais imposto, o investidor ganha menos dinheiro. Exato, a extinção aí, a possível extinção do juros sobre capital próprio, ele pode gerar uma queda, inclusive, no lucro contábil destas companhias, visto que vai diminuir, então, o benefício responsável por reduzir a base do cálculo, e isso, cálculo dos impostos, e isso acaba, sim, de certa forma, impactando também o lucro todo tributário, na visão de muitos analistas, é um ponto ali que pode acabar, sim, trazendo um impacto na contabilidade dessas empresas. O Felipe, você citou aí bancos, os bancos que utilizam muito justamente dessa distribuição, mas não são só os bancos, tem uma lista aqui de empresas que acabam fazendo ali o repasse através de juros sobre capital próprio, diferente do dividendos em si, está só na questão da tributação realmente. E quem são essas empresas? São várias. Ipera, Sabesp, Multiplan, Dimed, M-Dias Branco, DASA, Ambev, todas essas companhias, elas também utilizam ali da distribuição através de juros sobre capital próprio, em cima do JCP, não só em distribuição ali de dividendos, né? Só para a gente ter uma noção aqui, todas essas empresas, no qual a gente citou, e ainda tem outras também, elas acabam aí e podem ser impactadas, caso realmente essa medida venha a ser, por enquanto, foi uma sinalização do ministro Fernando Haddad, que tem buscado aí alternativas para uma arrecadação maior, traz essa sinalização. Já foi falado e já foi até levantada essa possibilidade, inclusive, lá atrás, pelo ministro Paulo Guedes, que acabou ali só ficando realmente numa sinalização, mas essa possível extinção, sim, dos juros sobre capital próprio, pode acabar afetando aí o lucro contábil de muitas companhias, né? Na prática, aí, distribuir os lucros por meio do JCP e não por dividendos, acaba sendo uma grande vantagem tributária, né? Uma grande vantagem tributária para as empresas, né? Isso porque, contabilmente, eles são considerados despesas. E aí, né, são realizados, acabam sendo realizados esse pagamento antes ali do lucro líquido, ou seja, ao serem contabilizados como despesa, esses valores acabam diminuindo a base tributária do imposto. Dessa forma, então, a companhia passa a ter menos imposto de renda a recolher. Então, mudando, se for realmente aí feita essa mudança, isso pode, sim, trazer um impacto nos lucros das companhias, né? E, por enquanto, é importante só frisar que há limites, então, para que essas companhias hoje que utilizam isso, façam aí, utilizam dessa forma de distribuição através do JCP. A lei determina que o valor do JCP não pode superar 50% do lucro em exercício. Um outro ponto também importante sobre o juros sobre capital próprio é que há mais flexibilidade ali em relação à decisão sobre o pagamento, porque, diferente dos dividendos, não é necessário, então, a previsão no estatuto, um valor mínimo ou, então, aprovação em assembleia para que sejam pagos aos acionistas. O que muda agora, né, para o investidor, muita gente fica ali se perguntando em relação a isso, é que, justamente, pode acabar mudando, né, se isso vier a acontecer, o lucro total ali da companhia, e aí a distribuição como forma de dividendos pode ser menor. Pois é, Paula, e tem uma questão importante também, que sempre quando há alguns anúncios, assim, por parte do governo federal, sempre tem uma estimativa para arrecadação, pelo menos uma projeção, algo que o governo espera arrecadar. Essa é uma medida arrecadatória, você muito bem citou, que tende a elevar a arrecadação do governo, justamente porque, como o dividendo, né, ele é tributado, ele entra como lucro na questão contábil, na contabilidade da companhia, ele é tributado, então, teria uma arrecadação maior para o governo federal. Mas o ministro Fernando Haddad fez essa citação na saída da reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas ele não estimou, né, e eu até fiz uma busca, né, em medidas recentes, em publicações recentes, até mesmo do Ministério da Fazenda, sobre uma estimativa de arrecadação, porque vai acabar, pretende-se acabar, com uma instituição do juros sobre capital próprio, que é uma ferramenta, uma estratégia muito utilizada pelas companhias para remunerar seus acionistas, inclusive isso acaba também dando uma atratividade maior para o mercado de capitais, atraindo as pessoas que fazem uma estratégia de recebimento de dividendos, de proventos, justamente para incrementar o seu patrimônio e tudo mais, mas, pelo que eu monitorei aqui, não tem uma estimativa de arrecadação. Então, o governo federal, ele pretende, por meio do Ministério da Fazenda, acabar com a instituição do juros sobre capital próprio, mas não tem uma contrapartida de quanto isso pode impactar na arrecadação e, consequentemente, no equilíbrio das contas públicas. Existem algumas medidas, como a gente estava falando, inclusive, sobre as apostas esportivas, sobre a questão de reforma tributária, a questão do arcabouço fiscal, enfim, algumas questões ali que aumentam a arrecadação e já existe uma estimativa. O CARF também, que tem uma estimativa de arrecadação. Agora, essa questão específica do juros sobre capital próprio ainda não tem nenhum tipo de estudo, pelo menos oficialmente divulgado pelo Ministério da Fazenda, de como que isso vai impactar na arrecadação. E, claro, gera um temor no mercado, gera uma cautela nos investidores. A gente viu exatamente isso acontecendo com as principais empresas distribuidoras de juros sobre capital próprio, que são os bancos, mas ficou muito solto, não tem tanta transparência. E isso é fundamental, principalmente quando a gente fala do mercado, que os investidores pedem previsibilidade. Até porque, Felipe, a gente tem visto, principalmente neste governo, muitas vezes as medidas ali são colocadas, parece que num tubo de ensaio, são anunciadas, sente-se a reação, qual vai ser, tem pressão também por parte desse setor, com certeza um lobby muito grande também, deve acontecer, como a gente viu agora, recente, o último exemplo aqui que a gente tem, é sobre essa questão da taxação das importações até 50%, que agora, então, o governo decide não fazer mais, por conta de grande pressão também popular. Então, muitas vezes as medidas, elas são colocadas, anunciadas, testadas ali, vamos sentindo a reação, como que ganha repercussão ou não, e aí sim, depois o governo vai anunciar. E a gente viu isso acontecer justamente em relação lá atrás, quando foi colocado ali o presidente Jean Paul Prats à frente da Petrobras, primeiro havia anunciado que não seria mexido de cara ali em relação à distribuição dos dividendos, depois agora recentemente vem e anuncia sim uma mudança em relação à distribuição dos dividendos, a gente viu isso acontecer também quando ele falou que não mexeria a princípio na mudança da paridade internacional de preços, porque foi colocado isso por parte do Ministério de Minas e Energia, o próprio ministro anunciou, a Petrobras a princípio negou que não tinha sido informada e depois de alguns meses veio e fez a mudança. A gente viu isso e são N os exemplos que a gente pode citar aqui em relação às mudanças que são primeiramente anunciadas, testadas e depois, que ali dependendo muito da repercussão, vão à frente ou não, a gente viu acontecer também quando o próprio governo a princípio falou de reverter a privatização da Petrobras, fez ali um grande alvoroço, depois o assunto ficou ali, tomou esquecimento e ficou ali esfriando exatamente sem ser levado adiante. A gente só vai percebendo exatamente que o governo vai colocando ali, mexendo algumas peças nos seus tabuleiros para tentar, o próprio ministro ali da Fazenda, tentando angariar essa arrecadação, afinal máquina inchada, máquina com gastos exorbitantes, acima estourando ali, precisa de uma arrecadação de 150 bi para conseguir acima do teto chegar a entregar esse déficit prometido a 2024. O que a gente percebe é que, por um lado, o governo tem ali aquela torneira aberta, por outro lado, o ministro da Fazenda tentando angariar possibilidades de arrecadar, de aumentar essa arrecadação. Uma delas agora pode ser aí levado adiante, como ele próprio citou, essa questão do juros sobre capital próprio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.